Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robert, eu tô de volta aqui, ó, no Anti-Artery 4, pra fazer o puzzle, né, que ficou do último vídeo aí, vamos ver qual é que é. Bora! Tá, tem um W. Tem outro, é tipo uma meia-lua. Ah! Tá, entendi, entendi, peraí. Tá, meia-lua tem que ficar aqui. Peraí, como é que eu faço? Ah, posso girar o bagulho? Será que é esse aqui que gira? Ah, eles turnaram os símbolos. Isso vai ajudar. Ah, tá. Então eu vou deixar o W, né? Aí. Então eu vou girar de novo. E aqui eu tenho que deixar uma meia-lua. Eu acho que é assim. Vamos ver se é isso mesmo. Oh, é. Ah, beleza, eu acho que estamos... No segundo nível. Peraí. Tá, um já tá certo. É aquele ali, ó. Ó, esse tá certo. Mas ele tá ficando os dois, tá vendo? Eu tenho que deixar só um, pra mexer. Aí. Deixa eu ver como é que é o... Tá. É o contrário do que tá ali. Deixa eu pegar mais um. Boa. Agora você só tem que pegar eles nos luzes. Tá indo, já. Foi. Ficou. Aqui nós vamos de novo. O que temos? Vamos ver. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Bin-Malik e Christopher Conde, 8 out of 12 Então vamos para a terceira fase do puzzle Tá então Ixi, fodeu Então eu preciso virar mais um para a direita, certo? Aí, beleza Agora o outro Eu preciso mover a seta Caraca, agora fodeu Você vai ficar no lado oposto, a seta vai precisar ficar no lado oposto Não, tem que mover só um Beleza Então está para cima, você tem que ficar para baixo Aí, agora vai Ok, eu tenho que ver o quanto longe eles estão quando estão na luz Ué Eu tenho que mexer mais um Entendi Eu acho que você conseguiu Show E a última vez que mostrou Richard Watt Edward England E Thomas, também Sam, olha Acho que é onde estamos indo Ah, pera, pera, pera Espera um minuto São apenas 11 piratas Estão esquecendo nosso pirata Uhum É meio estranho Sim, é estranho, mas né Deu ruim, né Vem ô Sam Bom Será que apareceu um tesourinho aqui? Você vai falar uma coisa? Alguma entradinha de diário ou não? Dá uma olhada, não Também não New New Não abriu Não, não abriu nenhuma etrada de diário Não sei o que eu estou percebendo aqui não Ó, aberto o cabelo tiozinho, gostei Tá, só tem que subir mesmo Sam, acho que vai ter que apertar essa alavanca aqui Eu sei Apertar não Puxar ou empurrar Então Bora Ok, onde agora? Caramba Você está perdendo a statue Avery Hum, então a gente vai ter que ir até lá Eu estou começando com a sensação de que nosso amigo era um pouco narcisista Você acha? Vamos ver o que ele tem em casa para nós Beleza, então vamos ter que ir para lá É... É um longo caminho Ops Tá... Ah tá! Ali do lado, Sam! Deu lado aí, ó Pira da puta Então, Nathan E se você estiver honesto com mim, como é que isso se aproxima? Você sabe, comparado com as suas outras aventuras Pira de novo quando terminamos Pera, vamos comemorar ainda não Caraca, quando a gente saiu, velho Eu acho que vai chover, hein, o Sam Ah, eu acho que é daqui Ah, eu acho que é daqui Pelo ele terminar aqui Vai começar do ponto A gente começou o jogo Tá legal Não Não Caraca, eu tenho um tesourinho aqui, velho Então, vamos fazer um rapel aqui Não se descer, não se descer, não se descer Não se descer, não se descer Ah, tá aqui o barco Ah, na verdade eu poderia até fazer todo o caminho para tentar ver se eu perdi algum tesouro, mas não vou fazer não, foda-se A primeira vez que a gente veio, a gente não olhou aqui, né, vamos ver Tem outro caminho ali, vocês perceberam? Vai ter alguma coisa? Não, não tem nada, não É só um caminho alternativo mesmo Beleza, vem, Sam, vambora Tá aí, Sam? Espero que sim Ok A islândia com um monstro, cada estatura está à direita Ah, direita Caraca, olha o pôr-de-sol que lindo, velho Beleza, um decente aqui, ó Pulou Sam? Vamos, Sam? Vem comigo, meu filho Vem que tá chegando uma tempestade aí E a gente já sabe o que vai acontecer, né? Exatamente Exatamente Caraca, a mudança de tempo foi... drástica aqui, hein? Tinha uma Maju pra fazer a prisão do tempo aqui, hein? Ah, tá Ah, tá Ela ia perguntar como é que eu subo no tiozinho ali Ah, ali, ó Pulou aqui Ok Ah, tem que ser o Sam Ah, não, não, não Ah, você faça os outros Eu insisto, vamos Ok Fala, capitão Peraí, deixa eu ver um negócio Calma aí Calma aí Eu acho que se eu fizer alguma coisa aqui vai acabar a missão Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer Opa, o que é isso? Tá Não era esse bem o que eu queria fazer, mas Tá Ali eu já fui Aqui eu já fui Na caverninha ali eu já entrei E eu não olhei pra ver se tem alguma coisa atrás dele Peraí Aqui, ó Não, não tem nada Bom Foda-se, né? Seja o que eu quiser Vamos lá Vem, só que você vai ter que fazer o bagulho aqui de novo Vai Ali eu Certeza que não tem mais nada pra fazer? Ali eu já fui Aqui em cima já também Tá Tá bom Foda-se Olha aí Tá Tá Então? Grande, escuridão-segada? Que? Grande escuridão? Não escuridão Isso deve ser A batalha Isso é otimista, considerando tudo Você sabe que é apenas nós aqui? Você está permitindo sentir apenas um pouco de emocionante sobre isso. Eu vou ficar emocionante quando vamos alcançar a noção de Alcazar. Vamos. Ok. O que? Eu disse ok. Não, 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 não. Os ok não são apenas ok. Isso geralmente significa o oposto de ok. Aí vai ser a parte onde a gente pegou no começo do jogo. Certo. Aí vai ser a parte onde a gente pegou no começo do jogo. Então vocês não viram, vocês vão ver acho que agora. E aí deu ruim pro Nathan Drake. E pro Sam também. É Nathan Drake. Se fudemos. Cadê? Você se fudeu né? E esse é o início do capítulo 3. Ilhados. Oh. 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 Tá o seguinte rapaziada. A gente tem que sair dessa praia. Sam! Sam! Você me ouve? Meu pai eu tenho certeza. Então eu vou voltar com vocês no próximo vídeo. Tá certo? Se você curtiu o vídeo e gosta do jogo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do Youtube. Beleza? Então rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Um beijo. E coitado do Nathan Drake. Tá com freio. Calma Nathan. Eu já vou te salvar. Relaxa. Valeu rapaziada. Fui. Vixe o Drake tá todo fudido velho. Tchau. Tchau. Tchau.